A gente vai falando agora sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Primeiro, gente, teve uma decisão aqui na semana passada da juíza da Vara da Fazenda e Registros Públicos, a doutora Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, que proíbe, que proibiu a reeleição da atual mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. A juíza entendeu que não deveria haver reeleição, isso porque a Câmara de Vereadores, dois vereadores, na verdade, a Sayuri Baez e o Paulo Verão, moveram uma ação na Justiça contra a reeleição da atual mesa diretora. E na ocasião, a juíza aqui de Três Lagoas, ela concedeu uma liminar favorável para não haver a reeleição. Vamos acompanhar essa reportagem, mas já tem uma nova decisão sobre esse assunto. A eleição consecutiva que reconduziria os atuais integrantes da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas para o mesmo cargo ocorreu em março do ano passado. A decisão liminar decorre de ação civil pública movida pelos vereadores Paulo Verão e Sayuri Baez, que pediram a anulação da sessão que antecipou a eleição da mesa diretora. De acordo com a decisão liminar, a Constituição Federal veda a recondução imediata dos integrantes dos órgãos de direção parlamentar. Além disso, de acordo com a sentença, observa-se a desproporcionalidade na formação das comissões permanentes ou da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, pois do total de 17 vereadores, nota-se a ausência de parlamentares. O diretor-geral da Câmara, André Ribeiro, informou que a mesa diretora vai recorrer da decisão, já que existe jurisprudência que permite uma reeleição. Foi protocolado, já foi distribuído o agravo de instrumento, a qual nós recorremos ao tribunal e mostramos o equívoco da juíza aqui de primeira instância, aonde ela não se atentou, ela se atentou apenas no julgado a respeito do Senado e da Câmara Federal, onde realmente é vedado. Ela tem razão quando se trata de Senado e Câmara. O próprio Supremo Tribunal Federal queria, teve uma tese, que transformar em simetria para as Assembleias Legislativas e para as Câmaras Municipais. Mas o próprio STF já consolidou que a Câmara Municipal e as Assembleias Legislativas dependerão do regimento interno e da sua lei orgânica, reduzindo, limitando apenas a uma reeleição. Então, isso significa que, se no regimento interno de cada Câmara e de cada Assembleia Legislativa permitir a reeleição, pode ser feita na mesma legislatura, desde que apenas uma. E a troca do mandato, porque a gente sabe que o mandato é de quatro anos, se o vereador ou o deputado for reeleito, está vedada a continuidade dele. Não por ser outro mandato, é interrompido, porque apesar de ser outro mandato, o Supremo Tribunal Federal considerou a continuidade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma da reversão do equívoco. Nós explicamos, mostramos e a semana ou a qualquer momento deve sair esse agravo. Desde 2014, a Câmara de Vereadores de Tres Lagos vem adotando essa prática de reeleição. Tudo começou com a reeleição do ex-presidente Jorginho Dugas e depois do André Bittencourt. Agora, foi a vez do doutor Cassiano Maia ser reeleito juntamente com os demais componentes da mesa diretora. A alteração, Ana, foi feita em 2014. Foi alterado o regimento interno da Câmara Municipal em 2014. O Jorginho Dugas, na época, era presidente, ele assumiu em 2013. Ele ficou, foi eleito de 2013 a 2014. Em 2014, a Câmara Municipal alterou o regimento permitindo a reeleição. E foi feita a eleição do Jorginho Dugas com esse mesmo alteração do regimento. Foi feita a eleição e a reeleição do André Bittencourt. E assim mesmo, manteve e fez o doutor Cassiano. Quer dizer, o Cassiano não era nem vereador. Ele assumiu a Câmara em janeiro com isso já, né? Então, não foi o Cassiano, não foi a atual legislatura. A atual legislatura apenas adegou o regimento interno e a lei orgânica com a decisão recente do STF.